Bom pessoal, pista nova do Detran, eles estão pintando ainda, então vai começar no 8 né, voltou ao modelo antigo, a entrada do 8 é no centro, então o aluno vai sair daqui e já vai fazer a curva direita né, tem que tomar cuidado com esse bico aqui pra não pegar o pneu traseiro, o 8 continua igual, o cara vai fazer o circuito aqui né, desceu no 8, ele subiu novamente, aí vai ter aquela curvinha à direita, então ele vai pegar a curva direita, tem que tomar cuidado também, que essa parte aqui ficou mais estreita, então ele tem que abrir a curva pra esquerda aqui, pra não pegar o bico na faixa aqui ó, pra não pegar o bico da faixa, aí ele passa pelo sonorizador, passou pelo sonorizador, aí vai ter a parada obrigatória, parando aqui, ele vai sair, vai fazer essa curva à esquerda e vai pegar os cones à direita, fazer o slalom nos cones, então aqui mudou também, depois dos cones, ele vai fazer uma curva à direita e pegar a prancha direto, então ele fazendo a curva à direita, ele vai virar pra direita pra fazer a prancha, então aqui ó, ele já vai direto, faz a prancha e aí já para lá no pare, então alterou, vai fazer a parada obrigatória antes dos cones, fazer os cones e a prancha por final.